Para quem não tem acesso ao ensino regular, a educação de jovens e adultos é uma oportunidade de conclusão destas etapas. A parceria entre o EGE e o Serviço Social da Indústria, o SESI, ocorre em diversas cidades do Brasil. Só em Tubarão já foram fechadas 22 turmas. As aulas ocorrem na unidade do SESI no município e em empresas parceiras. Aquela pessoa que trabalha na indústria aqui da região, seja numa confecção, enfim, qualquer ramo da indústria hoje pode estar vindo até o SESI, fazendo sua matrícula e ingressando os nossos cursos. A rede SESI funciona em todo o território nacional, oferece cursos e a estrutura de apoio necessária para o desenvolvimento da metodologia em sala de aula. O objetivo é enriquecer e aprimorar a educação, transformando o conhecimento em qualidade de vida para os trabalhadores das indústrias. Hoje nós temos 22 turmas em toda a região de Tubarão. Eu tenho turmas também dentro de empresas, em parceria com empresas. E aquelas empresas que não tem espaço para abrir essas turmas dentro da empresa, então encaminham os alunos para estar estudando conosco aqui na nossa estrutura do SESI, que é uma estrutura bem bacana. Para quem não trabalha na área da indústria e deseja concluir o ensino fundamental e médio, cerca de 150 vagas estão abertas para a comunidade pagante. E aquele trabalhador que tem interesse de voltar a estudar, só que não trabalha hoje na indústria, a gente tem também, a gente tem algumas vagas em aberta para a comunidade em geral. Essas vagas são cobradas. Hoje aqui na Regional Sul nós temos 150 vagas para a comunidade pagante. Então esse aluno que tem interesse em estudar conosco, na nossa metodologia, pode estar nos procurando e pagando uma parcela de apenas 100 reais por mês para estar concluindo o ensino fundamental e médio. Verão, verão, summer começa.